Boa tarde a todos, eu sou o Daniel Gomes, sou o Estudador do Arquivo PT, sejam bem-vindos a mais um Café com o Arquivo. Hoje vamos ter a quarta sessão dos cafés com o arquivo, decidimos começar a fazer estes cafés na sequência aqui da quarentena, uma vez estamos todos em casa, vamos aproveitar o melhor possível o nosso tempo e a ideia é fazer aqui uma apresentação curta sobre assuntos relacionados com o Arquivo.pt e algumas apresentações são feitas pela equipa, outras são feitas por convidados e hoje temos o prazer de ter cá a equipa que ganhou, que foram os segundos classificados do Prémio Arquivo.pt o ano passado e desenvolveram uma nova plataforma chamada o Revisionista Descobre as Notícias. Vamos ter connosco aqui o Flávio Martins e o André Mourão, vão falar acerca deste interessante projeto e antes de começar a sessão, portanto quem quiser saber mais acerca dos prémios do Arquivo.pt das edições anteriores, incluindo sobre o Revisionista, podem consultar Arquivo.pt barra prémios e antes de começarmos a sessão propriamente dita e passar a palavra aos nossos convidados de hoje, gostaria só de dar aqui alguns comentários, passo a palavra então ao André. Muito boa tarde a todos, o meu nome é André Mourão, estou aqui para vos apresentar o Revisionista, juntamente com o Flávio Martins, aqui um trabalho desenvolvido, nós somos investigadores de Nova Links, Universidade Nova de Lisboa, desenvolvido nesse contexto. Então vamos aqui começar, vamos aqui mostrar duas versões da mesma notícia e vamos aqui fazer um pouco do Descubra as Diferenças. Então temos aqui esta notícia que tem aqui o título Liga nega a admissão de Proença, mas admite eleições antecipadas. E depois, isto é uma versão da notícia, passado algum tempo esta notícia passou a ser Liga nega a admissão de Proença, continua até 2019. Vamos aqui só voltar atrás mais uma vez. Podemos ver que houve aqui uma alteração no título e houve aqui também uma alteração pelo menos ali no primeiro parágrafo da notícia. Isto aqui neste caso foi uma informação que chegou, pronto, à posteriori, após a primeira publicação da notícia, foi uma atualização de informação. Mas podemos ver que também ali ao nível da data e nem ao nível da correção houve uma menção desta alteração. Então vamos aqui ver isto agora no modo de Track Changes, no modo em que podemos ver o que é que foi alterado e removido. Pronto, podemos ver aqui o que é que apareceu e o que é que desapareceu. Aqui podemos ver que o texto removido aparece a vermelho, com uma linha por cima, e o texto adicionado aparece a verde. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece nesta situação? Pronto, os mídias têm um papel de divulgar informação de confiança e transparente. Infelizmente, as notícias são alteradas depois de serem publicadas, mas infelizmente estas alterações muitas vezes nem sequer são assinaladas. Não são assinaladas, por exemplo, com um parágrafo que menciona o que é alterado ou com uma menção de atualização a dizer a que horas a que a notícia foi alterada. Quando estas alterações são feitas, isto pode gerar algum desconforto e críticas nos leitores. Será que a notícia que eu mandei para o meu amigo é a mesma notícia que eu li? Será que nesta informação não devia ser devidamente assinalada? Claro, nós compreendemos que as notícias podem ser atualizadas, quando a nova informação chega, podem ser corrigidas, mas seria bastante importante esta menção. Então, a menção é esta atualização no corpo do texto da notícia, para as pessoas saberem que mudou alguma coisa e que duas pessoas podem ler duas coisas diferentes, mas que só estão a pensar no mesmo contexto. Então, qual é que é o objetivo do revisionista? O revisionista é um projeto inovador que tem como objetivo de tornar mais transparente este processo de revisões e o news cycle da imprensa portuguesa. Normalmente, uma pessoa, quando a notícia é publicada, a notícia pode ter várias revisões, mas a pessoa só lê a versão final. O arquivo PT faz várias capturas da notícia ao longo do tempo, o revisionista processa esta informação e permite-nos ver a timeline da notícia naquele formato de track changes que vos mostrei há pouco. O que é que isto permite fazer? Isto permite-nos mostrar atualizações de informação não assinaladas, retrações de blocos textos também não assinaladas, não mencionadas, e até reformulações de títulos para ganhar cliques, o chamado clickbait. O revisionista agarra nisto tudo e dá-vos a visão, timeline da notícia, como é que a notícia foi alterada ao longo do tempo. Vou-vos aqui também mostrar agora outro exemplo do que é que, como é que as notícias também podem ser alteradas, aqui um exemplo mais desta alteração de título. Isto aqui é uma notícia relativamente à tragédia de Drogon Grande, que todos nós, infelizmente, estamos, ainda está fresco na memória. E esta aqui é a versão que aparece final do artigo. Mas esta notícia, que tem este título pronto, assim, ligeiramente já assim mais, assim um pouco emocional, já passou por várias questões do mesmo título. Então, o revisionista conseguiu apanhar seis revisões desta notícia e podemos ver aqui, desde o primeiro título até o último título, o que é que aconteceu. Esta notícia começou por ser intitulada como Conheça as vítimas do incêndio em Drogon, depois passou a ser Bombeiro, perde a vida e deixa mulher e filho, depois voltou para algo mais parecido Conheça as Vidas que a tragédia de Drogon interrompeu e depois algo mais, pronto, Deixam jantar na mesa e fogem para a morte e até, finalmente, a versão que ficou, a última versão que ficou disponível é As Vidas que a tragédia de Drogon interrompeu. Pronto, podemos ver aqui que, neste caso, embora seja uma alteração de título, penso que não faça uma diferença no conteúdo. Podemos ver que a maior parte das pessoas não tem a noção que isto é parte também do processo jornalístico para tentar ver se a notícia também é lida por mais pessoas. O revisionista está dividido em dois componentes principais. O revisionista X, que é uma extensão do browser para Chrome e Firefox, e o revisionista .pt, que é um motor de pesquisa de revisões. Vou começar por apresentar o revisionista X, que é esta extensão para o browser, em que podemos ver, enquanto estamos a navegar em qualquer página, o ícone vai nos alertar para as páginas que são alteradas no domínio .pt, o domínio que tem a maior parte das páginas portuguesas. Então, imaginemos que estamos na notícia de há pouco, e vocês têm aqui o revisionista instalado aqui com o Instagram, e o revisionista vai mencionar que nós temos quatro versões desta notícia. Então, quando nós carregamos neste botão, o revisionista já alerta, nos carregamos neste botão, e vamos para um modo de track changes, de leitura, que nos permite ver aqui a reformação do título, o texto que foi retirado e o texto que foi adicionado. Isto aqui funciona para as páginas do domínio .pt principalmente, e funciona não só para sites de notícias, depende da informação que estiver disponível no arquivo .pt. Esta extensão está disponível para Chrome e para Firefox, podem instalar e podem navegar na internet com esta, para poderem ter esta visão histórica das páginas ao longo do tempo. O revisionista .pt é um motor de pesquisa que agrega o tipo de informação que já foi capturada anteriormente de notícias, que foi capturada em larga escala, e permite-nos aceder a um conjunto alargado de artigos, brevemente analisados, de várias publicações, de vários jornais online portugueses. Estes aqui são os jornais que estão disponíveis na coleção do arquivo principal. Pronto, vou já antecipar talvez uma potencial pergunta, mas são... A razão por serem estes 12 é porque isto dá algum trabalho manual, e nós estamos a trabalhar para serem ainda mais, tanto ao nível nacional como regional e mesmo local, porque isto exige algum trabalho manual que já vou explicar mais à frente, mas aqui temos um conjunto alargado de notícias destas publicações, e que são disponíveis para pesquisa, consulta, para vermos o que é que foi editado nas mesmas. Então, como funciona o revisionista.pt? Vocês acedem ao site, temos uma página de apresentação principal, mas se acederem à página principal, à página de folhear, ou à função de pesquisa, podemos ver, podemos procurar por palavra-chave e encontrar notícias relacionadas com qualquer tema, qualquer tópico que estejamos à procura. E nesta visão podemos aceder à timeline de artigos relevantes para esta pesquisa, podemos ver o que é que foi adicionado, o que é que foi removido, a data de cada uma destas alterações, e também, depois, também ver aquele modo de track changes em mais detalhe para cada um dos artigos. Aqui temos um exemplo do Furacão Mátio, em que podemos ver cá ao longo do tempo, isto aqui vai, as notícias foram sendo atualizadas com só que tinham saindo, novas atualizações do número de vítimas e outro tipo de, por exemplo, ali já chegou à Flórida. Pronto, isto aqui é uma atualização perfeitamente legítima, que o registro até marca como atualização visível, também já vou explicar mais à frente o que é que esta parte da atualização visível quer dizer, mas também podemos ver que esta notícia aqui faz uma menção explícita, a notícia estava em atualização e que a última versão era a versão atualizada. Aqui, neste modo, podemos ver, do lado esquerdo, podemos ver o que é que foi retirado da notícia e, do lado direito, o que é que foi adicionado, seguindo a mesma linguagem visual que vimos no outro modo. Esta ferramenta pode ser bastante valiosa por suportar investigação em estudos de mídia, de jornalismo e de outros tipos de ciências sociais, pois permite fazer uma avaliação retrospectiva sobre como é que um tema é interpretado ao longo do tempo, por diferentes publicações, e como é que as notícias sobre o próprio tema evoluem. O nosso objetivo é que isto possa servir de base para trabalhos de investigação, para os investigadores poderem processar estes dados sem ter, de utilizar estes dados sem ter de os processar de novo. Isto aqui também permite fazer ordenação, filtragem por publicação, ordenação por número de edições, ordenação temporal, logo, é uma ferramenta bastante completa para fazer este tipo de investigação e de pesquisa para prosseguir a investigação. Dos notícias que nós recolhemos, fizemos uma série de análises, nós recolhemos por volta, analisámos por volta de um milhão de links, dos quais nós recolhemos por volta de 140 mil artigos. Destes 140 mil artigos descobrimos que por volta de 7.400 foram revistos, o que dava uma porcentagem de 5% de artigos editados. Nós próprios ficámos surpreendidos, como vimos esta estatística, mas esta estatística só por si não quer dizer nada, porque a notícia pode ser utilizada por várias razões, mas aqui a coisa que nos deixa um pouco mais preocupados é o facto de 46% destas correções não serem explicitamente mencionadas para, no texto, isto quer dizer, não aparece a notícia atualizada dá correção, assim um bloco que diga o que é que foi atualizado. Também temos aqui o modo que revela as políticas editoriais, temos aqui o modo de deixar ver as estatísticas, em que podemos ver para cada publicação quantas notícias são editadas e a porcentagem de notícias são editadas para cada um destes tipos, se a atualização é mencionada no texto ou não, entre outras informações. Nisto aqui podemos ver que a RTP e o JTN seguem uma política editorial mais rígida de explicitamente colocar notícia atualizada e a data da nova atualização. Vamos agora dar-vos aqui um pouco mais detalhes, um pouco mais técnicos sobre como o revisorista funciona, como é que nós encontramos estas diferentes revisões das notícias e qual é o papel do arquivo em tudo isto. Então, como já mostrei há pouco, as publicações normalmente só nos dão acesso à última versão, o arquivo guarda várias versões, o revisorista faz este processamento e dá-nos acesso ao timeline da notícia. Aqui o arquivo PT é o guardião desta informação, armazena as diferentes versões das notícias ao longo do tempo e permite-nos atualizar estas notícias para um conjunto alargado de publicações e um conjunto alargado temporal, digamos assim. O visionista tem quatro desafios principais que teve de ultrapassar para chegar, começando nos dados disponíveis do arquivo, até a que esta visão track changes bastante clara do o que é que está a ser alterado. A primeira envolve como é que são recolhidos os artigos noticiosos do arquivo, como é feita a detecção do texto relevante do artigo, por exemplo, apagar os cabeçalhos, apagar comentários, apagar referências às últimas notícias, pois isto não faz parte do corpo relevante do artigo. Como é que é feita esta detecção de diferenças do texto entre versões e a categorização automática de revisões que menciona se elas são mencionadas no texto ou não. Começando pela recolha de artigos noticiosos, aqui o desafio era como é que nós encontramos um conjunto de ligações, um conjunto de links para notícias e como é que nós sabemos que estes links se referem só a notícias. A nossa solução foi procurar os links para as páginas principais das publicações no arquivo, a partir daí recolher os links das secções de últimas notícias e a partir daí já sabíamos que estas eram as que estavam disponíveis, depois recolhemos estas do arquivo e já sabemos que estas são notícias que foram publicadas naquela altura. O segundo desafio foi como fazer esta limpeza do texto e esta filtragem, como apagar as secções de notícias relacionadas, mais populares aqui da página, porque podemos ver aqui, temos esta visão que tem bastantes coisas que são alteradas, por exemplo, o número de partilhas é algo que vai sendo atualizado quando a notícia é partilhada, mas para o revisionista isto não interessa porque não é o corpo da notícia. aqui também temos as mais populares que vão mudando, consoante o arquivo vai visitando a página, etc. O nosso objetivo é passar desta visão, assim por uma visão muito mais simples em que apenas o corpo da notícia está mostrado. Assim, a nossa solução foi manualmente examinar uma amostra muito significativa de cada uma das publicações e encontrar qual é que é a secção da página HTML que tem mesmo o conteúdo e apagar as restantes. Outro desafio foi a detecção das diferenças de texto, como é que é feita esta diferença, de tendo duas versões de uma notícia, duas versões desta notícia já limpa, encontrar o que é que é apagado, o que é que é adicionado. Para isso decidimos adaptar ferramentas de código aberto para encontrar esta diferença ao nível da palavra e também utilizar a extensão, assim, tanto ao nível da palavra aqui na visualização de dados de nível no site, em que podemos ver apenas o texto que é apagado e o texto que é adicionado, fora do contexto, como também entrando no modo de extensão ou no modo de visualização de artigo, em que podemos ver estas diferenças contextualizadas no conteúdo da notícia. Aqui temos um exemplo em que, um bom exemplo que diz que a notícia é corrigida numa certa data e que refere para o lapso, a notícia refletia que o eclipse ia incorrer em 2012 e não em 2021, pronto, uma alteração perfeitamente legítima, um lapso, e aqui temos um exemplo bom de como isto pode ser reportado numa notícia. Finalmente, a categorização automática de revisões, que é como é que nós fazemos esta categorização. Então nós utilizamos técnicas de processamento de texto natural para encontrar padrões relevantes na notícia, por exemplo, notícia atualizada ou corrigida, ou até neste caso aqui, notícia em direto ou ao minuto, que é uma notícia que o próprio leitor espera que seja atualizada, como neste caso um relato de um jogo de futebol. Bom, aqui para terminar, aqui o nosso objetivo, o revisionista, não é criticar os jornalistas pelo seu trabalho. Nós sabemos que, nesta altura do ciclo noticioso 24 sobre 24, em que são altamente pressionados para publicar a notícia o mais depressa possível, por vezes, talvez sem a ajuda para a verificação que seria necessária, e que, pronto, mais tarde, o online permite isto, mais tarde acrescentamos a nova informação quando é que ela vai chegando. Aqui, o objetivo do revisionista é que alertar um pouco para esta questão e potencialmente mostrar também as vantagens aos jornalistas e às redações, como é que este balanço pode ser feito de maneira mais equilibrada para a transparência do que é que é publicado, para os consumidores poderem ter uma visão ainda de mais confiança sobre as publicações. Aqui, o nosso objetivo para o futuro seria examinar as páginas em tempo real, para que nós pudéssemos chegar às notícias que são importantes agora. E aqui, uma questão também importante, que também está relacionada com a dificuldade dos trabalhos dos jornalistas de hoje em dia, que é como monetizar os seus conteúdos. Um problema é que esta monetização, por vezes, bloqueia o acesso às ferramentas como o arquivo para poder guardar estas notícias para preservação futura. Estes bloqueios vão reduzir esta quantidade do arquivo de guardar esta informação histórica relevante. Por isso, seria importante encontrar uma solução para que estas notícias pudessem ser publicadas quando já não fossem tão, digamos, monetizáveis ou comercialmente relevantes. E, finalmente, o nosso objetivo para o revisionista seria como envolver os utilizadores neste processo para poderem guardar, comentar, partilhar quais as notícias com edições relevantes e também permitir a exportação dos dados para a investigação, para além só da visualização do site. Muito obrigado pela vossa atenção. Gostaria de referir, de novo, que o Revisionista X, a extensão, está disponível para crombo e para Firefox. Podem visitar o Revisionista em revisionista.pt. Relativamente às notícias em direto, neste momento estamos a fazer uma recolha especial para o Covid-19, que está disponível em revisionista.pt.covid19, onde podem examinar um conjunto de notícias relativamente ao Covid e ao que está a acontecer neste momento. E, pronto, agora estamos prontos para as vossas questões de novo. Muito obrigado. Ok, obrigado, André, pela apresentação. Muito interessante. Já vi uma série de vezes há apresentações acerca do Revisionista e cada vez que vejo uma nova encontro sempre pormenores interessantes, novos. O Revisionista X, 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 não sei se nós temos presente o que é que aconteceu ali, mas nós temos um caso agora mais recente do Covid, em que uma notícia dizia que os algarismos 4, 0, 0, 0, 4 mil, e depois escrevia mil em frente, então era 4 mil, mil, certo? E nós vimos isso num dos órgãos de comunicação social, e vimos isso a ser corrigido, e vimos o URL anterior, ainda com o erro, não é? E muitas vezes é pelo URL que nós percebemos que houve ali algumas alterações. A verdade é que nós estamos à procura disso, e o leitor comum não está à procura, e o leitor comum se calhar nem vê isso a acontecer, mas visto que nós estamos à procura, nós encontramos muito facilmente, e é isto que não é transparente para o leitor, e que nós gostaríamos que fosse, não é? Se vocês já forem à Wikipédia, vocês sabem que a Wikipédia está sempre a ser alterada, e conseguem ver quem alterou, quando, porquê, quem fez reverto, que informação estava certa, que informação estava errada. E eu pergunto isso também, Flávio, porque, sobretudo por um estudo recente, não tão recente, mas que eu fiz há dois anos sobre fake news, havia um dos estudos que eu mencionei nesse trabalho, era que foi um estudo feito na França, que mostrava que 60% das pessoas, em torno disso, só leem a URL. Ou seja, então, eu sei que se os jornais mantêm a URL para não perder os acessos, não perder as partilhas, por outro lado, a gente sabe que muita gente, sobretudo atualmente, não passa da leitura da URL. Então, isso também é um outro fator que pode gerar mais problemas. Eu acho isso super engraçado, e é interessante levantar a questão, porque, sei lá, nos estudos de comunicação social, fala-se do título e do lead, não é? Como as duas coisas mais importantes. E agora temos aqui uma terceira, que acaba por assumir até uma importância, mais importante que o próprio título, que é o URL que as pessoas veem, porque vem partilhado no WhatsApp, não é? E lêem aquela manchete, que é o URL, não é? Depois ainda lêem um título no artigo que é ligeiramente diferente, ou muito diferente. E o lead, quer dizer, já fica relegado para terceiro lugar. Tem até alguma piada. Neste momento, nós só fazemos a análise ao nível do artigo, porque aqui a questão é que, independentemente de existir essa secção ou não, existe sempre o problema da pessoa vai ler a notícia. Se essa secção fica numa parte separada no site, acaba por a pessoa poder não saber. Por outro lado, se esse link, se aparecer alguma menção disso no texto da notícia, isso é devidamente refletido pelo revisionista, porque vai aparecer um novo conteúdo na notícia. Nós estamos a caminhar para suportar notícias em tempo real. Obviamente que toda a quantidade de informação que o arquivo PT já tem e até nos oferece, de certa maneira, uma certa reliability ou confiabilidade que os dados foram preservados por um ter de parte e não nós. Ajudou-nos bastante no início para fazermos a versão retrospectiva. E agora com o Covid estamos a tentar fazer uma versão mais de tempo real, que tem impacto agora no momento. Eventualmente há coisas que estamos a perder, não conseguimos mostrar as diferenças no corpo do artigo. Neste momento estamos a mostrar as diferenças só nos títulos. Mas é esse o caminho, o caminho de ter um impacto mais tempo real, mais no momento, que é talvez quando importa mais. Não sei se o André quer adicionar mais alguma coisa, porque também houve aqui um trabalho de ganhar mais coverage, não é? Sim, sim. Também aqui outra coisa para mencionar, foi algo que mencionei na apresentação. Nós na altura do arquivo tínhamos suporte para... Na altura que fizemos isto no próprio meio do arquivo, tínhamos suporte para 14 publicações. Agora para o Covid já vamos em 36. Isto aqui é aquela parte que eu falei, que isto exige alguma validação manual do nosso lado. Para cada publicação temos de analisar um conjunto ainda alargado de notícias para sabermos porque muitas vezes as páginas de notícias mudam, há secções que mudam de sítio e isto tem de ser tido tudo em conta quando é feito este processamento para não estarmos a dar falsos positivos, para não estarmos a dar alterações que no fundo não existem. Ainda podem, eu posso dizer que ainda podem existir algumas, mas nós fazemos sempre o esforço para que isso não aconteça. Se existirem, digam-nos que nós vamos tentar sempre corrigir. Isto é um projeto em permanente evolução, mas que o objetivo é mostrar exatamente o que muda e que tem impacto, não mostrar outros detalhes ao lado. Ok, a pergunta tem aqui uma sequência, que é tempo real e utilizar o arquivo Fundo PT, estão a utilizar mesmo os dados recolhidos por vocês? Não. Ou seja, vocês estão a fazer as vossas próprias recolhas, além do que o arquivo Fundo PT está a recolher? É isto, certo? Sim, e nós também esperamos que esta, pronto, quando isto estiver mais estável, que estas recolhas possam contribuir com elas para o arquivo, para vermos se aumentamos ainda mais as coisas recolhidas pelo arquivo, porque são notícias, é conteúdo relevante para preservar. Por isso é um dos nossos objetivos também, sim. Sim, e aqui é um tipo de recolha diferente. A nós interessa-nos não preservar o aspecto, ou quase a integridade do site, não é? Que é uma preocupação que o arquivo tem bastante forte, de preservar todo o aspecto, todo o layout, quase como se fosse uma snapshot, uma foto no tempo do que é que era aquele site, e neste caso do que é que era aquela notícia, todo o contexto do que é que estava à volta. Nós temos uma preocupação mais com o corpo do arquivo e com a integridade da história, não é? Acaba por ser uma coisa mais jornalística e menos da preservação histórica. Eu tenho uma espécie de questão que talvez alguns participantes não saibam, mas era suposto ter havido uma conferência internacional aqui em Lisboa, chamada ESIR, European Conference on Information Retrieval, portanto é uma conferência científica internacional e teve que ser, teve que passar para um modelo online e, mas o que aconteceu é mesmo num modelo diferente e o revisionista foi considerado a melhor demonstração, a melhor aplicação desta conferência e ganhou um prémio. Vocês querem falar um pouco acerca disso? Por acaso até foi, não até nem a real estávamos à espera porque a conferência mudou de modelo, estávamos também, foi até que acabou a ser um pouquinho inesperado, mas é sempre uma boa notícia e nós achamos interessante porque foi uma oportunidade bastante boa de mostrar este trabalho junto da comunidade de recuperação de informação, de pesquisa e que ao mesmo tempo também valida a qualidade científica do mesmo porque é uma conferência revista pelos pares, é uma conferência que os artigos são revistos por investigadores e professores e que valida um pouco para o nosso lado que o que nós estamos a fazer tem impacto e é científico, pronto, e essa ciência é algo válido. O processo é manual porque nós queremos chegar ao texto do artigo, ao ter o texto do artigo o mais bem representado possível e a verdade é que nós estamos a tentar separar o que é que são notícias que são editadas desde que não são editadas e temos que ser muito específicos acerca do que é que é uma alteração no artigo que vale, não é? Então, usualmente, todos os métodos automáticos esquecem-se de preservar, por exemplo, a data do artigo. O André, por acaso, tem tido até mais trabalho com esta parte porque é preciso mesmo pagar num conjunto de documentos sei lá, 10 ou 20 e ver, tipo, ok, o que é que são nomes de secções o que é que são nomes de autores estes têm partilhas, têm links de partilhas, não têm e estamos a fazer desta forma para ser o mais fit do tipo possível. Sim. Só para aqui, para reforçar um pouco o que o Flávio disse isto até vai a um nível mais... mas é isso, é encontrar no layout manualmente essas partes que são para manter e que partes são para apagar e até outra coisa que foi uma surpresa muito gira quando eu estive a processar dados que são expressões temporais como o hoje porque às vezes as notícias são mencionadas como hoje e a data e no dia a seguir têm a data ou têm ontem. Logo, nós temos de procurar estas expressões temporais e substituir sempre por um valor de data mesmo por a data correta em vez de hoje e ontem para isto não ser marcado como um falso positivo. Mesmo em relação ao que é que é o corpo da notícia e o que é que é publicidade, por exemplo nós temos algumas plataformas sei lá, Wordpress, etc que têm aquela estrutura de blocos mas de certa maneira a maneira como se integram as publicidades no meio do artigo sei lá, as publicidades podem aparecer depois ou antes que era o habitual, ter um banner e agora aparecem no meio do artigo e às vezes é difícil até remover e perceber que no meio do artigo há uma coisa que se repete em vários artigos que é uma publicidade de um carro, por exemplo e isso é muito difícil de conseguir perceber e temos que pegar em vários documentos e perceber, ok, se isto aparece em todos os documentos é porque é uma coisa que é uma fixture é uma coisa que está presa no site é quase um parto do layout como se fosse o header, como se fosse a barra mas não está bem identificado está no meio do corpo do artigo embora um browser consiga mostrar claramente que aquilo é uma publicidade para um sistema computacional é muito difícil perceber que a publicidade não é o texto do artigo há outras maneiras de chegar ao texto do artigo por exemplo, muitos jornais americanos por exemplo, utilizam APIs de texto há serviços, sei lá, o serviço da Reuters o serviço da Bloomberg que fornecem as notícias limpinhas só com o texto do artigo e sem layout do site se téssemos essas coisas para os jornais portugueses era excelente, usaríamos isso certamente como não temos, temos de ter este trabalho temos de ter este trabalho de ver o site como as pessoas veem e limpar tudo o que não é relevante uma das recomendações que nós damos para publicar informação de maneira que possa ser mais facilmente preservada para o futuro é que as pessoas não se esqueçam de publicar a data ou de incluir a data nos páginas web que publicam porque o arquivo o máximo que consegue saber é a data de arquivo portanto a data que recolheu a página mas não sabe quando é que a informação foi publicada quando vocês tiveram a fazer a análise de notícias vocês encontraram situações destas em que as notícias não tinham data de publicação explicitamente no artigo Ok, aqui a tua pergunta era mais a diferença da data de arquivo e a data de publicação da notícia? Sim, é que às vezes nós tentávamos em algumas situações as notícias não tinham data de publicação vocês ao fazerem este estudo em mais larga escala vocês depararam-se com este problema também ou qual foi a frequência com que encontraram situações destas em que havia notícias sem data de publicação? Eu posso dizer do que eu analisei a maior parte delas tem outra normalmente as maiores publicações têm a maior parte tem às vezes têm aquela parte do hoje e do ontem mas isso até está claro mas outro dos nossos objetivos até seriam mais também com ir um pouco mais em frente de também talvez fazer essa comparação de entre a data de arquivação e a data de publicação também seria outra coisa a analisar nós também não há muitas análises que ainda queríamos fazer mas porque nós queríamos era porque o nosso interesse era aqui nisto quando estamos a fazer isto é se nós conseguimos encontrar a primeira versão da notícia porque por vezes nós encontramos já notícias que nós já sabemos que elas já foram atualizadas porque existe a menção atualizada por isso por vezes nós sabemos que até já falhámos isto já vai um pouco para além da questão mas isto só valida porque é que é útil estar a data de publicação porque a data de publicação é diferente da data de recolha que é diferente da potencial data de arquivo por isso é que é um mundo muito interessante também a explorar A nossa ideia é caminhar para lá não é? O primeiro passo é conseguir mostrar aos jornalistas o que é que está a acontecer não é? e apresentar de uma maneira clara e agora o segundo passo depois de termos já um conjunto alargado de documentos assim uma coisa que se possa fazer em larga escala é tentar fazer isto quer dizer vou passo o plenarismo fazer isto em larga escala mesmo que é termos várias quer dizer eu e o André não somos jornalistas não é? nós queremos ter especialistas a anotar estas alterações que nós vemos alterações nos títulos alterações nos leads ou no corpo da notícia com o nível de gravidade não é? não existe propriamente uma topologia para fazer isto mas estamos a pensar nas melhores maneiras mas a apresentação visual se talvez fosse uma coisa do género como o revista já mostra hoje em dia e a ideia era realmente depois de certa maneira correlacionar as avaliações dos experts no nosso site que poderiam marcar uma alteração no artigo como grave menos grave ou até mesmo para ignorar e poderíamos depois aprender modelos com o machine learning para automaticamente fazer flag de alterações novas ainda não vistas por nenhum expert que talvez sejam perigosas ou querem verificação e é esse o caminho não é? estas coisas de name identity recognition ou de detectar as entidades não é? nomes de pessoas nomes de empresas valores não é? tipo quando temos valores monetários ou até valores de população estatísticas que depois podem ser alteradas resultados de eleições que são publicados e depois são corrigidos mais tarde nós encontramos casos desses por exemplo para eleições da maçonaria que é uma coisa que nós achamos engraçada é esse tipo de coisas que nós depois queremos fazer e ter um conjunto de features ou de sinais anotados por experts novamente eu e o André não somos propriamente as pessoas que podem fazer esse tipo de avaliação jornalística e vamos precisar de pôr experts a fazer essa avaliação que se poderão registrar no site validar com qualquer artéria profissional que são coisas que estão no futuro porque ainda estamos aqui numa fase inicial de melhorar a interação com o site O André gosta de dizer por exemplo que se o revidinho isto a correr bem nós desapartemos do mercado não é? porque se não houver um problema é se todas as notícias começassem a ser publicadas com uma nota a dizer onde é que são corrigidas ou atualizadas o revisionista deixava de ser importante ou deixava de ser tão crítico mas em termos de independência financeira neste momento nós trabalhamos isto nos nossos tempos livres com a ajuda do valor do prémio que nós ganhámos do arquivo mas pronto dos custos de alojamento de servidores e o nosso tempo é o que sustém isto até agora Sim aqui temos que agradecer o prémio do arquivo não é? quer dizer foi uma coisa que deu assim um kickstart para pensarmos nisto tudo também assim um pouco mais acero e de certa maneira foi assim o financiamento mais significativo que nós tivermos quer dizer o único em termos monetários foi o único claro que temos aqui temos um grupo das revisionistas que também de vez em quando partilham artigos dejeitosos para nós lermos e partilham ideias basicamente aqui as doações têm sido em tempo estou a ver aqui o dar void a dizer são mais whistleblower do que moneymaker sim existem existem este tipo de não são bem associações entidades vá assim mais deste género whistleblower nos Estados Unidos mas também a razão de haver mais é porque nos Estados Unidos há mais financiamento não é? nos Estados Unidos há a Knight Foundation a Mellon Foundation que são heritage funds que financiam este tipo de iniciativas e aqui em Portugal existe menos menos essa menos essa cultura no nosso caso nós já somos bastante enviesados porque ambos fizemos investigação na área de recuperação de informação na área de pesquisa logo era algo com a qual nós já tínhamos alguma experiência mas pelo menos a nossa área eu acho que o arquivo é uma ferramenta bastante importante e que por vezes até pronto aqui às vezes nem é tanta falta de divulgação mas às vezes não é algo pronto eu acho que merecia ser mais investigado na área de pesquisa de informação de recuperação de informação mas porque pronto como como não sei pronto como o arquivo tem eu acho mas em nós dados tantos dados antes eu acho eu acho que há sei lá há sempre da parte de quem é académico de ir atrás das coisas que são mais shiny mais do momento mais financiadas etc sei lá agora aquele boom do deep learning das redes sociais não é? e nós aqui se calhar conseguimos fazer as duas coisas nós percebemos que as coisas estão intimamente ligadas as notícias são partilhadas através das redes sociais é lá que as pessoas veem ou têm acesso ao primeiro link a disseminação da notícia acontece aí primeiro e de certa maneira nós conseguimos ver que conseguimos ser shiny e ao mesmo tempo perceber o valor que tem a preservação da informação para sei lá para todos os efeitos para uma democracia mais democrática lá e então de certa maneira eu consigo entender que alguns investigadores possam achar que arquivos sejam old news e que redes sociais sejam novas notícias não é? mas as nossas novas notícias de hoje vão ser as old news de amanhã não é? e então esta parte da preservação do que é que aconteceu não é? nós podemos estar aqui agora e estar a investigar o que aconteceu no processo marquês ou podemos estar daqui a uns anos a investigar o que é que aconteceu no social media e o que aconteceu nas notícias em Portugal neste período de pandemia certo? então isto é muito importante casar as duas coisas e perceber que as redes sociais de hoje vão ser os nossos arquivos de amanhã só aqui para terminar há aquele famoso ditado se queres para ver o futuro estuda o passado e aqui o arquivo pode ter um papel muito importante nisto estudar o passado tem grande relevância para desenhar o futuro em qualquer área exatamente pronto como estudou do arquivo PT claro que tem que concordar com isto não é? ainda por cima quando passamos à velocidade as pessoas consomem tanta informação e tão fraca a qualidade às vezes que isto às vezes parece que vivemos já num mundo que já não se percebe muito bem o que é que é a realidade gastamos tanto tempo a processar informação e não olhamos para trás e vemos que muitas vezes a informação é sempre a mesma nós gastamos o nosso tempo muitas vezes a processar sempre a mesma informação um exemplo que eu costumo destacar sempre é dos incêndios em Portugal todos os anos há incêndios todos os anos há uma catástrofe todos os anos há uma novidade e eu tenho 42 anos e desde que me lembro que todos os anos é assim e todos os anos as pessoas ficam espantadas que há incêndios florestais portanto é interessante e há uma pena que isto que não haja que o arquivo que a internet não tenha existido na altura da gripe espanhola porque senão era muito engraçado fazermos os paralelos para o que está a acontecer neste momento sim mas também já este arquivo na altura da gripe das aves do H1N1 da cripe suína da gripe suína portanto e no entanto pode ser que apareça algum trabalho agora para o prémio deste ano ou do ano que vem que faça algum tipo comparativo entre estas duas entre estas situações e consiga detectar algumas alguns factos algumas conclusões relevantes para que no futuro se calhar possamos lidar com situações destas de uma maneira diferente talvez mais racional e com base em informação histórica e experiência do passado em vez de ser tão reativa não então resta-me agradecer mais uma vez ao André e ao Flávio por esta excelente apresentação gostava só de dizer que o André o ano passado o André agora pertence à nossa equipa do Arquivo.pt quando ganhou o prémio não pertencia à equipa só para algum potencial conflito de interesse não ocorreu portanto as pessoas do Arquivo.pt não podem concorrer ao prémio e portanto o André neste momento é responsável pelas APIs do Arquivo.pt e numa sessão futura que eu não estou a dia que é mas ainda podes me ajudar? Dia 8 dia 8 portanto dia 8 de maio o André vai fazer uma apresentação focada nas APIs nas interfaces de programação de aplicações que o Arquivo.pt disponibiliza podem se inscrever para este café com o arquivo pronto e é um gosteiro o André na nossa equipe o Flávio ainda não pertence à nossa equipe mas um dia quem sabe resta mais uma vez agradecer e despedir-me de todos vós foi um prazer tê-los aqui connosco mesmo que virtualmente pode ser que nos encontremos e a nossa equipe não tê-los aqui